E chegando bem perto daquele vulcão. Eu tava pensando a mesma coisa. E se já encontraram o tesouro? Olha, eles tão vasculhando cada canto desse lugar. Se já tivessem achado, não estarem procurando. É, é, você tem razão. Ei, Sam, posso perguntar como é que passava o tempo na prisão? Ah, lendo na maior parte do tempo. Tinha um guarda que gostava de me ajudar. Paga os livros da biblioteca pra mim. O que você lia? História. Principalmente tudo a ver com Avery e os piratas. Eu vivia das dúvidas, sabe? Uau. E além dos livros, fazia exercícios, arrumava, tentava ficar fora das brigas de facções. Eu pensava muito. Basicamente isso. Sam, se tinha um guarda que te ajudava, por que não usou ele pra falar com a gente? Ah, eu atentei. Pedi pra ele mandar uma carta. Correi. Eu não recebi. Foi porque o diretor da prisão viu... Eu já volto. Ok, então não tá interessado? Tô sim. Só vou checar uma coisa. Tá tudo certo. Então, como eu tava falando, foi porque o diretor da prisão viu... Era uma surra, nunca mais vi aquele cara.